E aqui está o lindo e espetacular Industrial Force Olá pessoal, aqui é o Mogos, bem-vindos a mais um dia de aventura aqui no nosso Ark em Hardcore Pois é, vamos aqui continuar onde ficamos no dia de ontem Que é, de volta aqui, a ver se não é Ai, estou a pensar no susto que eu apanhei Vamos voltar ao Pantan, onde é que está o Pantan? Ah, ali o Pantan Porque acabámos ali com um mega stress e eu feito totó Esqueci-me da stamina E quase que nos metíamos ali num grande embrulho Algumas coisas novas Retirei dois modos, retirei o Immersive Timing, pois já tínhamos decidido não usar E retirei o Rare Sites, que não estava a funcionar Eu não sei porquê, portanto também não é muito importante Retirei esse E aumentei, e vou-vos aqui mostrar Estamos a dia 50, estávamos para aí a dia 12 ou coisa do género Eu estive a ler e sim, os níveis baixos deve-se ao servidor ainda ser um dia muito baixo Portanto, aumentei para dia 50 Portanto, se virmos que isto continua muito baixo Aumentamos mais um bocadinho Porque vai ajudar A que isto seja mais desafiante Agora, aqui do Pantan A única coisa que eu quero É É a Planta X Mas não me quero meter aqui em trabalhos com aqueles Becharucos que nos desmontam Portanto, vamos ver se encontramos uma Planta X E se saímos daqui rapidamente Porque eu não gosto nem um bocadinho do Pantan Ah, acho que também resolvi aquele problema das sombras Está menos mau Os vistos Ok, está aqui, está aqui, está aqui Pessoal, é esta coisa aqui Estão a ver isto aqui Portanto, agora Quase de certeza alguma coisa me vai atacar Quase de certeza Vamos lá ver Vamos pousar aqui Com quem não quer a coisa Ih, será que temos sorte? Ainda ninguém nos atacou Ok Está a sair Está a Planta Especie X Só deu uma semente Epá, estamos com azar Ok, mais uma Ah não, agora deu centívida Ih, agora deu quilos delas Eu devia estar a apanhar outra coisa Ok Temos montes de sementes da Planta Especie X Que é esta Trezentas e tal Nunca mais acaba Portanto, vamos embora Vamos embora Porque aqui não queremos mais nada Portanto, vamos para casa E vamos passar ali na serra Ora, agora ligar aqui O nosso mapa Vamos passar ali na serra do metal A ver Como é que estamos no metal Porque isso é outra coisa que eu estive a ler Como eu paro Quando não estou a jogar paro É por isso que o metal não está a voltar a aparecer Portanto, se Eu agora estou na dúvida Como eu avancei os dias Se isso fez com que ele aparecesse Se não fez Temos aqui um Aqui vem ele E aqui é este É uma historinha Se não aparecer Então, o que eu vou passar a fazer É Deixo isto a correr Umas horas Meto-me em casa E deixo a correr umas horas Só para o mundo E os recursos voltarem a aparecer Porque se não fica um bocado chato E assim Como agora na nossa casa Não acontece nada Desde que fizemos a muralha Portanto, hoje O que é que era muito giro A gente fazer Era Conseguir Pôr a planta X E eu tenho uma ideia Para a planta X Que É engraçada Vamos ver se conseguimos Ora Estamos a chegar aqui A nossa montanha E alguém se cagou E Aqui embaixo Há metal Portanto Se Se estivermos a ficar sem metal E o metal ainda não tiver aparecido A gente agarra no Argentáveis E vem buscar Uma data de metal Num instantinho Porque Queremos fazer o Industrial Forge E O que é que anda aqui Ui T-Rex Nós precisamos T-Rex Nível 16 E nível Dois níveis 16 Ok Ainda não são estes Para ver se eles não nos caem Em cima da cabeça Ah e nem com isto tudo Nem reparei Se estava cá metal Não estava cá metal nenhum Portanto ainda não apareceu Ou seja Eu vou mesmo ter de deixar isto Entre episódios A correr umas horas Para ver se isto aparece Portanto Vamos ver como é que estamos aqui Pois isto está tudo Com muito pouco metal Portanto Vamos dar aqui uma voltinha Apanhar metal No instante Ora estão ali os T-Rex Se eu quero evitá-los E como o Argentavis Tem uma boa carga E tem redução no metal A gente consegue na mesma Levar imenso Vai a picareta Não vale a pena Para já Só para repor ali um bocado Não vale a pena Estarmos a ir buscar o Ankyl O famoso Ankyl Nível 5 Que vergonha Que vergonha Ok Vamos pôr o metal E mandar fora Esta tralha toda Que não interessa Apanhámos ali atrás O rádio Depois vou guardar em casa Porque também Não nos serve nada agora O rádio era por causa Do Rare Sites Aquele modo é muito giro É mesmo muito giro Mas por alguma razão Ele não está a querer funcionar E eu estive nos fóruns E estive a ver Não há lá nada Assim de especial Contra single player Mas ele aqui não quer Não vamos perder mais tempo com isso Ok Mais metal Onde é que há Aqui para baixo Ei Pois é Ah pois é O nosso Argentavis Isto não subiu grandes níveis Ora vamos subir o que Vamos subir peso Vamos ver se o levamos aos mil quilos E Ok Aqui temos metal E a ver se temos um dia Tranquilo Que eu não posso Eu não posso andar Com aqueles estresses Se não dou cabo do coração Se eu andar com aqueles estresses Constantemente Uma coisa que eu quero fazer No plano de Fazer criação Vamos ter de tomar um urso Porque Vou precisar De mel E a maneira melhor De apanhar mel agora É mesmo com o urso Portanto isso Provavelmente vai ser Eu tenho de ver Onde é que os ursos andam Mas eu acho que um dos bons sítios É ali Como é que aquilo se chama Então Ui 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 Já não estou a conseguir subir daqui Vá Sobe lá Tu consegues Tu consegues Tu consegues Oh man Anda lá Ai Isso está mal Sobe lá Sobe Sobe Monta Monta Eá Boa Lindo menino Portanto ali na floresta Na Redwood Forest Aquela das árvores gigantes Eu acho que a gente lá consegue Safar um ursozinho Bom Ora Estamos com quanto Estamos com 3000 E temos aqui um Anquilo À nossa frente Que nível és? Nível 4 Coitadinho Estão mal Como a que a gente tem Ou melhor O que a gente tem Era nível 3 Ao nível 4 Ficou de mal A nível 5 Ok Mais Tu não faças barulhos Oh Anquilo Anquilo não Ai Estou todo baralhado Argentavis Põe-as aí A dar-me sustos Apesar que Cheira-me Que estão daqui Daqui nada Olha ele estava preso Pronto Salvei-te amigo Vês? Sou um porreiro Salvei-te aí De preso Que é um bocado parvo Que ele consegue Partir metal E estava preso No meio das pedras Ora Pedra Vamos mandar tudo fora Porque a gente tem lá Pedra aos esquilos E não precisamos Andar a carregar pedra Ora Já vamos com 4 mil Como é que estás de peso? Ainda estás bem Então vamos levar Aquilo nós temos Acho que são 6 6 Não Sai de cima do metal Sai de cima É metalouca Acho que são 6 forjas Portanto vamos ver Se levamos 6 mil E assim Metemos mil Em cada forja E com isso Já vai dar Depois temos de pôr lá Madeira Porque eu acho Que a madeira Está a acabar Se calhar Apanhamos aqui Um bocadito Este rapaz Conseguiu levar tudo Ora Mais metal Há mais Há aqui mais O meu peso É que é horrível Jogar com 200 kills É mesmo horrível Mesmo Mesmo horrível Qualquer coisa Que a gente apanha Está logo Ok temos 6 mil Portanto vamos só levar Aqui o resto do peso Do Argentavis O que ele conseguir Aguentar Vamos levar madeira E aquilo fica já Arrumado Ora Aqui Estou a achar isto Estou a dizer a verdade Tranquilo demais Andar num sítio deste Se ainda não formos Atacados Isto está Está-me Está-me a parecer Tranquilidade a mais Ok 600 é pouco Precisamos de mais E idealmente Devíamos levar 1.600 Mas não sei se conseguimos Carregar isso tudo 1.600 Ia dar 200 Porque depois de metermos A forja Já não precisamos De madeira para nada Já vamos só A apanhar mais uma árvore Porque depois A partir daí Com a forja É gasolina E fica o problema Resolvido E gasolina Já viram É muita fácil Fazermos montes De gasolina Ok Temos 1.600 Temos sim senhora Então bora lá E assim Já despachámos Duas coisas hoje Estou a estar a correr bem O que a gente está a dizer É que está lentinho É estranho ele não ter subido Mais nenhum nível Andamos aqui A apanhar tanto recurso Aqui há a nossa Super base Isto havia aqui Uns planos Para Fazer aqui umas melhorias Mas ainda não fizemos nada E temos de trazer Pilares Não posso esquecer disso Ok Então Aqui Como é que era Não 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 O que é que temos aqui Temos 6.000 Portanto é 1.000 De cada um E 200 de cada um Fazemos assim A metal Vamos buscar 1.000 E madeira Vamos buscar 200 Estão a ver Isto do S É mesmo Muito Muito fixe E levamos este Não não Levamos mas Espomos ali a lado O charcoal é Que vamos levar lá Para baixo Ora Madeira 200 E Metal 1.000 Aqui vão 2 E tirar isto Mais isto E vamos repetir Mais 1.000 Aqui Mais 2.000 Estou desidratado Pois deve estar Não vi Deve estar desidratado Pessoal Enquanto estão a levar Esta sequezinha Que não tem Assinado É muito interessante Aproveitem Para fazer aquela Ação maravilhosa Que o canal Tanto precisa Que é carregarem Nesse botãozinho Do like E Se quiserem Aproveitar já E deixar um comentário Melhor ainda E se não se inscreveram Aproveitem para se inscrever Porque Dá jeito Ao canal E dá jeito A vocês Assim são avisados Do Quando é que saem As coisas novas Portanto Madeira Em relação Aos comentários Tenham Atenção Eu não consigo Gravar Todos os dias Um episódio Eu lanço Todos os dias Um episódio Mas Por questões De profissão Eu sou obrigado A gravar Quando gravo Gravo vários Portanto Não estranha Às vezes A reação Ou o que vocês Dizem Sei lá Por exemplo Vocês hoje Podem estar A pôr um comentário De De Uou Esqueci Pôr madeira Em algum Para a madeira Vocês hoje Podem estar A pôr um comentário De Sei lá Dar um nome A uma criatura E eu só reagir Daqui a um Ou dois Ou três episódios Depende Eu quando Há alturas Que eu tenho De gravar Quatro ou cinco Há alturas Que eu posso Gravar Um Dois ou três Mas tenham Atenção Por favor Ok Qual é que Ficou sem Madeira Tem 500 Bem Eu vou poupar Aqui num qualquer O resto Da madeira E depois Logo vemos Ah Eu posso Ver aqui Claro Ora Estão todos Não Está aqui Menos esta Está certo Estão todos Com Está pior Tem 400 e tal Que deve chegar E o metal Vamos deixar aqui E o que é que Nos faltava Nós tínhamos De trazer Qualquer coisa Deixem lá Ver A próxima vez Que cá Viermos Com um bocado De sorte Já fazemos isto Ora Cristal é daqui Cemento Pestá ali Ah Metal é só 2500 Óleo e polimera Eu estava a pensar Que era 3200 Então já podemos Fazer Ah Já sei o que é Para trazer Ok Já temos tudo É para trazer A crafting station Do S plus Porque isto Ou se faz No fabricator E não vamos estar A pôr um fabricator Aqui em cima Ou se faz Na crafting station Do S plus Portanto que é o mais fácil Fazemos agora Uma crafting station Do S plus Que é aquela mesa redondinha E quando viemos Para cima Metemos ali Que dá sempre o jeito E temos de fazer O pilar Portanto eu vou fazer Já e meter já No inventário É para não me esquecer Então depois esquece-me disso E hoje está a correr Tudo bem Portanto vamos ter forja Pessoal Isto é tão fixe Vamos ter forja E quando há ali Um trike E o resto Está tudo tranquilo Olá pessoal Tudo fixe Aqui não temos nada Ih tem nove níveis Este desgraçado Vamos pôr aqui Um bocado no peso Está no jeito Este Este era Seria o mesmo fraquito Coitado E vamos pôr aqui A tralha Ora O que nós queremos Guardar é isto Fibra Tats E aqui vamos pôr o rádio Porque agora já não precisamos De rádio para nada E isto 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 Vai para aqui E agora vamos fazer Uma crafting station E vamos fazer Uns pilares Que não aprendemos Ora eu quero Pilar de pedra Pode ser Não Não vale a pena ser Dinâmico Vamos aprender Aprendemos já o dinâmico Mas não vale a pena ser Ok Ok Então agora Qual é que queremos Queremos fazer Uns cinco destes Vá lá Vá lá Vá lá Ah ok Então se vamos Já lá acima Eu vou deixar Aqui uma coisa A fazer E é Nós vamos precisar De montes Tetos Para Para ali Para a muralha Eu deixo Já os tetos A fazer E vamos fazer Aqui 40 40 deve estar bom Ok Fica já 40 tetos a fazer E assim Quando viermos Já temos as coisas Pois 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 Já ia a fazer Porrada É assim Tirar daqui A crafting station Anda cá Ok Agora sim Então Vamos ter Vamos ter Industrial Force E a partir daí Quer dizer Só temos a questão Do metal aparecer Mas Ahm Lá estão as alferrecas Que raio da bug Basicamente Onde quer que Há alferrecas Mas algumas Estão ali Mas dentro d'água É estranho É como se elas Estivessem a spawnar Para já Eu não acho normal A ver alferrecas Aqui Eu não me lembro De ver alferrecas Aqui tão perto De um rio E Por que não Ir ver ali O Ah Já sei porque Que eu recebi O EXP Porque apanhei Aquela caixa Posso apanhar Aqui outra Não Vamos deixar esta Para o Argentavis Quando saímos Para o Argentavis Apanhamos aquela E aqui Verde Isto não deve ser Assim nada De fabuloso Mas às vezes É uma questão De sorte Ok Temos Uma cela De parasauro E o resto Né Não Vamos Vamos mandar Para o chão Para isto De spawnar Outra vez Não queremos Coisas de madeira Não vale a pena Com a facilidade Temos De arranjar pedra Não vale a pena Estar a fazer Coisas de madeira Ora Onde é que está A base A base Onde é que tu andas Onde é que está A nossa base Alô base Raios Ah está aqui Ok Podemos Podemos tentar Por já O pilar Eu espero que este Eu fiz do S Fiz do S Portanto em princípio Ele não sai É que os normais Ficam saídos Pelo chão Não acho Piada nenhuma Aquilo Portanto Mais um Já deve chegar Encaixa lá Não está a querer Encaixar Eu acho que é melhor Para usarmos Ai Daí Ai Ah Estou fora do sítio Anda cá Ok Pimba E pimba Ok Então isto agora Já tem Suporte Já podemos Meter Já podemos Meter ali O teto Que eu acho Que nós temos Aqui Temos aqui Temos sim senhora Então agora O teto já Encaixa Sim E há aqui Paredes Temos só duas E E tal E tal Bem Encaixa Bacano Muito bacano Agora esta coisa Pode ficar aqui E agora vamos tentar Fazer o Industrial Force Que é esta Temos tudo Temos tudo Brutal Isto é muito Fiche Isto é mesmo Muito Fiche Agora vamos Por onde Eu acho que Vamos tirar daqui Isto O que é que Fazemos A nossa Postulinha Vamos tudo ali Agora eu acho Que vou pôr Todos Porque isto agora Não fica Ops Enganei-me Agora não fica Aqui a fazer nada E até vou demolir Vamos só deixar Ali dois Serve para fazer Gasolina Ou alguma outra Coisa que a gente Queira fazer ali Mas estes quatro Vão ao ar Oi Ainda ficou aqui Qual coisa Ah Ficou um de charcoal E vamos lá Por esta coisa Isto é grande Bacatano Ok Eu vou fazer uma cena Muita fleira Vai ficar Muito feio Mas não faz mal Que é Ele ficou saído Daquele lado Mas é só Para termos aqui Mais espaço Ai Ok Não dá Ele ficou muito saído E Como tal Não Fica bloqueado Tenho de pôr um bocadinho Mais para cá Assim talvez Ok Assim já dá Portanto agora Temos de meter aqui Gasolina Portanto vamos Puxar Ou melhor Se tivermos Peles Até se faz Já gasolina Portanto Gasolina Vamos puxar Temos de ter Algum cuidado De não puxar toda E eu acho Que sobrou óleo Já Sobrou um monte de óleo E temos aqui Peles E ok Isto é bom Eu não me lembro Se isto dá para queimar madeira Vamos lá ver Se ele queima madeira Ah Também queima madeira Brutal Então é simples Vamos puxar A madeira toda Ora Já Puxamos a madeira toda Ah tínhamos madeira Aos quilos Na Na coisa Olha O nosso dimorfodon Tem 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 peles Vamos puxar Todo o Metal E o óleo Já aqui está E Ok Agora Querem ver Se não me falha a mora Isto demora 20 segundos A encher a barra E dá Ou 10 Ou 20 Acho que é Qualquer coisa assim Portanto com isto Agora é só A me encher de metal E estão a ver Deu 20 Portanto 20 segundos E dá 20 Que é a tal coisa Que eu tinha na ideia De 1 por 1 Ah Olha ali está aqui 1 por minuto 1 por segundo Portanto agora O que nós precisamos mesmo É Por aqui estes recursos Isto vai connosco E O que aqui queremos mais E eu acho que vamos é buscar mais metal Isto agora precisa É metal lá para dentro Portanto vamos fazer isto o episódio de resolver a questão do metal Porque Não estás em fall ou não Porque assim A seguir podemos fazer As As outras coisas Uma delas que eu quero muito é o industrial cooker Que é o fogão industrial E o que é que anda ali? T-rex Calhar era o que estava lá em cima Nível 4 Ah pá Que nojo Que nojo Ok Vamos lá ver se não somos para aqui atacados Ah Estás em pacífico Não Tu não estás em pacífico É que nem pensar Nem pensar Pois ele se houver perrada Ele levanta voo e eu fico aqui No chão Arrasca Já estou cheio Isto não pesa Os dardos A brincar A brincar ainda pesam um bocado Quase 10 quilos Para quem tem 200 É 5% Da minha capacidade de carga É mais de 5% Porque eu não posso encher Se eu encher Fico muito lento É aquela parvoeira do arco Ora onde é que há mais 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 Tal O que é que eu não me passe O que é que eu não me passe A fazer aqui em cima Eu acho que a obsidian Já levámos É que vamos precisar De obsidian Para fazer a tesoura A tesoura Vamos precisar Para ir acumulando cabelo Eu acho Eu tenho ideia Eu sinceramente já não me lembro Eu acho que já fizemos uma tesoura E já cortámos cabelo É que vamos precisar De 50 de cabelo Para fazer Acho que é a Nani E nós queremos a Nani Para nos ajudar Agora não vi A nossa águia Ora já vão aqui 2 mil Não é muito Vamos lá Venha a mais Lá em cima Com o O nosso Anquilo Era mais simples Má rápido Mas também Não vale a pena Trazer o Anquilo Para aqui agora Vamos só meter ali Para aí Sei lá 5 ou 6 mil Ou Oi Outra vaga de calor Isto no tempo Que eu jogava na ilha Não existia Estas vagas de calor Isto é uma coisa nova Oi 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 Não consigo mexer E este chato Está bravo a isto Porque Se somos apanhados Numa vaga de calor Sem água Pode ser um problema Está ali um drop De cor Parece amarelo E amarelo É de ir buscar Ora isto Cada pedra Está-nos a dar Mais ou menos 500 Quanto é que já temos 4 mil Ah esquecemos de ir Este não é Esquecemos de ir ali A apanhar Aquele Aquele cofrezinho Para ganhar o XP Para o Argentavis Vamos para a próxima Fazemos isso na próxima Estou-me a afastar Já um bocado dele Não gosto de estar Muito afastado Da minha águia Protectora E estou Cheio da calor Cheio da calor Parece que estamos A jogar Scorched Earth Ah esta não é Esta é Pois é Muito fixe Industrial Forge Então quando spawnar Aquele metal Todo lá em cima Vai ser maravilha Ora mais um nível Porque vamos lá Com aquilo Que está ali mesmo Ao pé O aquilo apanha Aquilo num instantinho E assim a gente vai Repondo o material Na forja E não nos chateamos Mais com metal Então não queres E no próximo episódio Episódio Não sei Ou vamos fazer A parte da planta X E temos que fazer Também Começar a pensar Em Vamos lá Temos que começar A pensar Em fazer As plantações Muito importante Para termos Os vegetais Então há coisas Que não conseguimos fazer Sem vegetais Como é que tu estás Estamos com 6.000 Ok Para já chega 6.000 vai dar Mais 3.000 Ou então Pera lá Estão aqui estas duas Simpáticas pedras Mesmo a pedir Para serem levadas Vamos levá-las também Ora Isto vai dar Para aí Mais 1.000 1.000 1.000 1.000 E eu acho Ora A gente não vai precisar De bastante metal Porque vamos precisar De Fazer o industrial cooker Acho que são 3.000 e tal E vamos precisar De fazer o industrial grinder Devem ser outros 3.000 e tal E aquele drop Aquilo é branco Ou é amarelo Mas como o céu Está esquisito E deve estar Ou é azul Não é azul Ok Azul Não nos vamos preocupar Com ele agora Estão a ver Isto ficou assim Um bocado de flare Ficou de fora Mas não faz mal Funciona não é mesmo É o que interessa E vamos aqui E vamos pôr Puxar o metal todo E pimba 6.000 de metal Estão a ver Já fez 380 Só neste bocadinho E está a fazer Também bastante coisa Portanto pessoal Eu acho que Ficamos por aqui Ficamos por aqui Temos o industrial forge É É forge ou é Yeah Industrial forge Eu às vezes baralho Se é forge Se é smelter Temos o industrial forge Vamos tirar aqui Um screenshot À maneira Oi 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 Aqui 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 Sua águia Maluca Vamos pôr a águia Outra vez em neutro Se houver perrada Para ela se poder defender Onde é que está Pacífico Neutral E sai tudo também Mas está tudo à frente Da zona de fotografia E aqui está O lindo e espetacular Industrial forge Do plano não era para hoje Mas assim já ficou feito E com isto Fechamos este episódio Portanto Próximo episódio Não sei Vamos ver Se fazemos Ou tratamos da planta X Temos de ir também A procura de T-Rex Isso é muito Muito importante Se calhar Damos uma voltinha Também estou curioso De ir ver Se o lago Já tem castores Eu continuo A achar muito estranho A questão dos castores E até lá Como sempre Deixem o like Façam comentário Inscreva-se Se não fizeram Liguei a campainha Joguem muito Divirtam-se Imenso E Vemos amanhã Um grande abraço Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri